Olá a todos, eu sou a Joelma, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem muito simples, usando apenas dois produtos. Essa maquiagem é pra você que saiu de viagem e esqueceu o teu estojo de maquiagem. Não se desespere, porque com apenas estas duas coisas você pode fazer uma maquiagem bem prática e bonita, né? Este é o pó e o lápis. Essas coisas são coisas que a gente sempre tem ou consegue arranjar com muita facilidade. Então, primeiro o que você vai precisar fazer é hidratar a sua pele. Eu uso este hidratante. Pode usar qualquer pomada ou até mesmo vaselina ou um óleo, qualquer coisa. Porque isso vai ajudar pra que o pó fixe melhor, né? No seu rosto. Então, você primeiro hidrata a sua pele com o seu produto habitual. Sim, primeiro nós vamos usar o lápis. Este lápis tem o lado castanho e o preto, né? Então, primeiro eu vou desenhar a minha sobrancelha. Não vou corrigir porque não tenho corredor, não tenho pincéis. Não tenho nada disso. Então, vou tentar fazer um desenho o mais preciso possível, uma vez que não vou conseguir contornar, né? Não tenho de outros produtos. Minha cara tá cheia de borbulhas esta semana, mas o quê? Depois passa, né? Vamos já a isso. Então, eu vou usar este lá do castanho e vou fazer o desenho da minha sobrancelha. Vou fazer com muito jeito. Para não ficar tão marcado. E também para não ter necessidade de usar mais nada. Até porque não temos nada disso, né? Então, este aqui eu já desenhei a minha sobrancelha. Como eu disse, é um desenho bem básico, porque eu não tenho os pincéis para ficar a pentear, não tenho o contorno para contornar ela. Então, eu tentei fazer um desenho bem básico. Agora, eu vou desenhar a outra sobrancelha. E pronto. As sobrancelhas já estão desenhadas. Agora, eu vou usar este outro lado do lápis, né? O lápis preto, para marcar a minha linha d'água, né? E agora, eu vou usar este lado preto mesmo, para tentar fazer um delineado. Um delineado bem simples, né? Então, vou começar assim. E deste lado é mais fino, né? No canto interno, o delineado é fino. E vai ficando um pouquinho grosso. Ops, sujei. É só de vai. Então, agora, vou preencher. Vou tentar preencher. Bom, isso seria bem mais prático se eu não estivesse com o lápis, com o espelho na mão, né? Mas, mesmo assim, dá. Então, venho, é fino no começo. Assim. E pronto, né? O olhar está bem, bem marcado mesmo. Porque eu não tenho máscara de cílios, nem nada. Então, assim mesmo, já dá. Usar o pó, né? Como eu disse, hidrato muito bem a pele, que é para ajudar a fixar o pó, né? Porque aí, o rosto fica um pouco molhado. E quando passo o pó, ele pega melhor. Coloco o pó nas... Perdão. Coloco o pó nas áreas de iluminação, que é aqui, na zona da olheira. Ao redor dos meus lábios. Coloco o pó, no queixo, que são as partes mais escuras, né? Se eu for a ver, são as partes mais escuras do rosto. E na testa. Coloco uma quantidade um pouco generosa. E depois é só espalhar. Espalho. Lembrando que aqui eu esqueci tudo. Não tenho pincel, não tenho corretivo, não tenho base. Apenas conseguir acordar-me do pó e do lápis. E estes dois itens vão me salvar, né? Pó colocado. E muito bem espalhado. Agora, eu vou usar novamente o lápis castanho com batom. Mas o que eu faço? Eu vou usar uma vaselina, né? Isso a gente sempre tem, um pouco de vaselina. Pra dar um pouquinho de brilho. Nos meus lábios, né? E já está. Eles já estão mais brilhantes. Pego o lápis castanho. E faço um contorno. Eu vou contornar o lápis castanho. Nos meus lábios. Assim. Ele fica tipo um nude, né? Um batom nude, né? E este é o resultado final. Eu só usei estes brincos, né? Os acessórios, eles chamam um pouquinho mais da atenção. E assim foi a nossa maquiagem. Usando apenas o lápis e pó. Se você esqueceu de tudo. Conseguiu levar isto. Não se preocupe. Você vai poder se maquiar e sair com alguma dignidade, né? Então. Como vocês viram. O pó. Ele não consegue esconder todas as imperfeições. Mas ele dá um efeito assim. Mate a pele. Deixa a pele assim. Mais viçosa. Fica mais bonita, né? E o lápis, ele ajuda a alçar o olhar. A acertar as sobrancelhas. Dar um. Sei lá. Um toque nos lábios. Então. Essas duas coisas são suficientes. Para fazer uma make basiquinha, né? Então. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.